e já estamos aqui com cenário um pouco diferente do habitual para as nossas lives falar um pouco mais alto hoje espero que vocês estejam escutando bem aí é ontem né conforme prometido não foi possível fazer ontem tivemos uns uns contratempos os percalços da vida mas tudo resolvido e estamos aqui hoje para falar de de coisas bem estranhas atendendo a curiosidade das pessoas que eu sei que você é bem curioso você é bem curioso quer saber o que de estranho se come pelo mundo né ou várias coisas né antes da gente começar a falar eu quero reforçar o convite para você que já acompanha o trabalho do receitas históricas brasileiras por alguma rede social e dizer que a gente está também no instagram a gente está no facebook aqui claro você sabe né com a página e com um grupo muito legal chamado dúvidas culinárias um grupo de debate de troca de idéia de converser ficam conversar sobre receita sobre ingredientes sobre curiosidades então se quiser participar do grupo se inscreve lá no grupo também a gente está também no youtube há mais ou menos um ano a gente fez um trabalho mais intenso de vídeos para o youtube né vídeos de diversos temas ligados à gastronomia então tem algumas entrevistas têm receitas têm curiosidades têm vídeos com abordagem mais mais histórica a gente fez um ano passado é sobre uma festa que acontece em ubatuba que a festa do divino e falando da preparação da famosa tainha na brasa é uma festa que existe há 154 anos esse ano por conta da pandemia ela ficou com formato um pouquinho diferente mas a tainha na brasa estava lá presente então a gente mostra lá a gente filmou o depoimento e mostrou como o pessoal que prepara essa tainha é que truques eles usam quais os segredinhos as receitas e coisas assim deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui zamara zamara hoje está nos bastidores bem atrás da câmera como é que nós estamos aí zamara podemos entrar no nosso nosso tema sim sem mais delongas a franciele te deu boa tarde foi franciele brigada entrou loriz beleza gente muito obrigado aí por estar acompanhando o nosso trabalho vamos então começar a falar de comidas estranhas coisas estranhas coisas estranhas que se comem pelo mundo eu tenho certeza que quando você pensa em coisas estranhas você imediatamente pensa no outro lado do planeta como a gente está aqui no lado ocidental você pensa no lado oriental mas afinal de contas o que é estranho qual é o conceito de estranho estranho é tudo aquilo que não está no nosso cotidiano nosso habitual que não já tudo aquilo aqui a gente não tem acesso fácil então para quebrar um pouco essa ideia de que comidas estranhas só existem lá do lado oriental nós vamos começar falando do país mais conhecido do planeta um país extremamente ocidental o o berço do imperialismo capitalista que é o país do tio san estados unidos da américa que é qualquer coisa mais estranha do que fast food não mas não é disso que eu vou falar não vou falar de coisas estranhas pouco habituais mesmo vamos começar pelo pelo estado do texas no texas eles comem cascavel frita existe uma feira chamada retosnake randup que é realizada numa cidade chamada sweetwater e aí tradicionalmente eles preparam a cascavel nessa feira e a maneira de preparar é curiosa porque eles cortam a cabeça né todo mundo sabe que o veneno da cobra fica naquelas glândulas que ficam ali próximas da presa então cortou a cabeça eliminou ali o veneno e aí eles deixam essa cobra pendurada por algum tempo algo em torno de uma hora para acontecer o que eles chamam de secagem da cobra ou seja para drenar o sangue da cobra o sangue da carne da cobra depois disso eles passam por um outro processo que também um tanto esquisito dentro desse desse universo dessa receita que é colocar a cobra de molho no leite de vaca deixam ali para dar uma amaciada nessa carne e depois disso eles temperam e passam na farinha de milho e levam pra 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 fritura e interessante que nesse festival o rattlesnake que acontece no texas existe um concurso de quem come mais cascavel frita um detalhezinho curioso nada a ver com alimentação mas aqui no brasil existe uma lenda que diz respeito a importância do guiso da cascavel que fica na ponta do rabo do rabo e os violeiros antigos diziam que tinha que ter o guiso da cascavel dentro da viola que aí a viola tocava o som da viola ficava melhor e o violeiro tocava mais bonito vamos sair dos estados unidos não vamos continuar nos estados unidos para falar de mais comida estranha vamos só subir um pouquinho ao norte estado do alasca eles têm um prato tradicional no alasca você gosta provavelmente de comer salmão a maior parte das pessoas apreciam salmão entrou na culinária japonesa entrou no nosso hábito fala a vivian está dizendo boa tarde obrigado por compartilhar as receitas e culturas com a gente ah é um prazer obrigado e a sua mãe chegou agora minha mãe chegou agora atrasada agradeço a você vivian e a todas as pessoas que que dedicam um pouco do seu tempo a acompanhar o nosso trabalho então estava falando salmão salmão é um peixe que né habitualmente a gente come bastante entrou no gosto da maior parte das pessoas mas lá no alasca a maneira de preparar o salmão tanto quanto peculiar eles comem a cabeça do salmão e ela precisa ser fermentada e como é que eles fazem esse processo de fermentação eles enterram a cabeça do salmão por sete dias lembrando que alasca é um estado em que as temperaturas são muito baixas então não dá tempo de apodrecer por conta da temperatura ambiente temperatura do solo mas aquela cabeça enterrada por sete dias ela vai fermentando até ela ficar amaciada o prato é servido praticamente cru é só desenterrar depois de sete dias está praticamente pronto e como acompanhamento uma pasta de ervas fala zamara tem mais alguma um comentário da franciele dizendo tem gente que chama a sogra de cascavel tem cascavel jararaca é que jararaca e elisabeth está te dando boa tarde o elisabeth boa tarde jararaca cascavel tem carinha de sogra se você for observar bem desculpa aí ó sogras que me perdoem mas é né não a gente não pode perder a piadoca do dia e o manuel também salve meu caro na próxima quinta-feira estaremos juntos grande chefe manuel me convidou tive a honra de ser convidado pelo chefe manuel de campinas quinta-feira que vem às cinco da tarde nós vamos fazer uma live nós vamos falar sobre comida ancestral então aproveitar para convidar você que está acompanhando o nosso papo aqui hoje já põe na agenda aí próxima quinta cinco da tarde pelo perfil do manuel mas a gente vai compartilhar também né zamara sim dá pra assistir pelos dois perfis o manuel é um grande chefe lá de campinas tem um trabalho maravilhoso inclusive ele é jornalista e ele faz escreve crônicas muito interessantes sobre a gastronomia então nós vamos bater esse papo quinta-feira que vem bem-vindo manuel bom agora sim dá pra gente atravessar um pouco aí sair do ocidente e vamos lá pro oriente a famosíssima comida chinesa bastante considerada bastante exótica né um dos pratos tradicionais da china dentro desse segmento das comidas estranhas é um omelete mas um omelete de bicho da seda o bicho da seda é reconhecido na gastronomia chinesa por seu grande valor nutritivo e por isso mesmo muitos chineses usam esse animal para fazer uma espécie de omelete seria mais ou menos como nosso omelete aqui ocidental ao invés de colocar presunto colocar queijo eles colocam o bichinho da seda que também pode ser comido não só na versão omelete mas na versão petisco frito eles fritam o bicho da seda e ó mandam pra dentro é lógico a gente sabe né na china tem outros tantos animais que são comidos e está inclusive bastante em voga nesse momento né de pandemia por conta daquela famosa feira de animais silvestres é uma polêmica muito grande existe toda uma questão cultural existe um histórico de fome de uma população muito grande enfim é um assunto bastante amplo que daria uma outra live até bastante interessante vou até pensar nisso mas eu não vou falar dos outros animais que são comidos na china porque eles também são comidos em outros países então nós vamos falar agora de outros países como por exemplo a tailândia que é um país onde se comem insetos fritos em bangkok capital da tailândia é fácil encontrar insetos fritos como grilos e baratas principalmente nas bancas de rua né essas comidas de rua como tem churros na espanha como tem tivito no uruguai você come um grilozinho frito e barata e também foi um comentário da alessandra alessandra casemiro casemiro comi bicho da seda na china humm mas por educação mesmo como petisco mas conta pra gente alessandra qual como é a textura o sabor se assemelha a que porque pra gente aqui no brasil é extremamente distante não tem essa referência né se puder escrever pra gente mais ou menos com o que parece o bicho da seda vai ser uma curiosidade interessante voltando à tailândia além dos grilos e das baratas também aracnídeos como escorpiões e aranha são muito apreciados né eles são temperados vendidos em diversas ruas da capital e pode ser estranho a gente pensar em comer inseto mas vários pesquisadores da área da nutrição da alimentação humana afirmam que os insetos são o futuro da alimentação humana porque eles são classificados como ótimas fontes de proteína ferro e cálcio e a criação deles é muito mais viável economicamente vamos lembrar que já na bíblia que é um livro é um compilado de livros de escritos muito antigos existe o registro de que alguns caras comiam gafanhotos então acho que joão batista se alimentava de gafanhoto sei lá algum desses heróis bíblicos se alimentava bastante de gafanhoto e eles estão chegando aqui né estão no sul aqui do beirando sul do brasil então que é muito provável que daqui a 30 anos boa parte da proteína que o ser humano vem a ingerir advenha de da produção de insetos que é um tanto interessante se a gente pensar que quimicamente molecularmente proteína é proteína basicamente né é e você consome uma quantidade muito menor de água ou de desgaste de recursos da natureza para a produção de inseto em relação à produção de carne bovina por exemplo talvez digamos adeus picanha bem vindos gafanhotos vejamos né o que é estranho pra gente hoje pode não ser para os nossos filhos e nossos netos olha tem mais uma mensagem a bia tá dando boa tarde raquel também boa tarde bia raquel bem vindas e a bia falou aqui tem a tanajura né em ubatuba ah a bia tá falando de ubatuba não só ubatuba mas no vale do paraíba também a cultura a cultura caissara a cultura caipira consome bastante a tanajura bem lembrado a tanajura é a issá eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente quando a gente entrar no brasil aí se por acaso eu esquecer vocês me lembram tá contar detalhezinhos sobre a tanajura sobre a issá também na tailândia são consumidas cobras é uma espécie específica de serpente que não é venenosa e a maneira como eles preparam muito interessante antes disso tem o comentário da alessandra casimiro diga como é né do bicho da seda boa boa crocante tipo algo frito e salgadinho eles tinham não sei se existe ainda umas fábricas museus que mostram aos turistas como é a produção da seda chinesa e tem uma parte da excursão que servem o bichinho frito para degustação crocante então ele é sequinho por dentro eu imaginei que ele pudesse ser crocante por fora mas tivesse uma uma viscosidade por dentro pela descrição dela não acho que ele é só crocante olha aí tá vendo não há de ser ruim né afinal a gente a gente come tanta coisa industrializada só porque é crocante porque não bichinho da seda voltando ao consumo de cobras lá na tailândia então é uma cobra que não é venenosa eu vi isso alguns anos atrás num documentário sobre alimentação pelo mundo e a maneira como eles preparavam interessante porque eles penduravam a cobra de ponta cabeça né segura pelo rabo aí vinha com uma tesoura aqui cortava a cabeça da cobra e põe um copo embaixo do corpo da cobra esse copo ia recebendo o sangue da cobra beleza terminou de correr o sangue tirava o couro da cobra como se fosse desvestir uma camiseta picotava e essas comidas tailandesas, coreanas, chinesas basicamente eles temperam sempre com pimentão, gengibre, cebolinha, cebola então basicamente são os mesmos temperos que eles fazem que é aquela base do como chama aquilo que até dou aula disso do pirão a base de acisoba enfim daqui a pouco eu lembro que é aquela mistura de legumes fritos né normalmente em óleo de soja e tal e aí eles colocam aquela cobra pra refogar junto com isso você tem um comida oriental e sempre tem esses mesmos esses mesmos temperos aí depois que eles preparam a cobra na tailândia né com esses legumes todos tal serve lá com buca de cobra o hachi o palitinho para o cara comer e aquele sangue que ficou no copo acompanha então antes de comer a cobra o cara brucutu toma aquele sangue que eles consideram que é um ingrediente fortificante o sangue para muitas culturas os sangues dos animais é considerado um ingrediente nutritivo importante então existem algumas receitas a base de sangue nós vamos falar delas aqui também outra outra iguaria que é bastante consumida lá na tailândia se chama chicken feet que é o pé do frango ele é preparado normalmente ou dentro de sopa ou ensalada ou frito mas o modo de preparação mais comum é na sopa onde ele é cozido junto com ingredientes como açúcar pimenta e molho de peixe bom vamos andar um pouquinho agora sair da tailândia e vamos para a coreia do sul na coreia do sul tem um prato não sei se eu vou pronunciar corretamente mas eu acredito pela escrita que se pronuncia sanakji são pedaços do que prepare o seu coração prepare o seu estômago prepare o seu esôfago são pedaços de filhotes de polvo até aí tudo bem na espanha se come polvo no brasil se come polvo porém esses sanakji são filhotes de polvo que são comidos ainda vivos e que continuam se mexendo então a recomendação é que quem coma aquilo mastigue muito aquelas perninhas os tentáculos do polvo para evitar de que as ventosas se grudem na parede do esôfago que gera uma dor muito grande aí eu fico me perguntando para que comer o bicho vivo além da crueldade com o bicho ainda o risco de você ficar com polvo grudado no seu esôfago isso é coisa para quem nunca teve azia na vida quem já teve azia não vai nem se arriscar numa coisa dessa né a cláudia pensou a cláudia pivato pensou a mesma coisa que eu meu deus e normalmente e você sabe o tamanho do filhote de polvo não sei porque essa da pesquisa que eu fiz eu não encontrei imagens disso eu encontrei só a descrição mas tem aqui né para melhorar um pouco a coisa para minimizar o impacto o prato ganha mais sabor com sementes e óleo de gergelim olha que fofo né o pessoal que gosta de um gergelimzinho colocou ali um gergelim aí vai o filhote de polvo vivo outro prato bastante comum bastante famoso também da Coreia do Sul é a sopa de cachorro para esse povo a carne de cachorro é muito nutritiva e oferece benefícios especiais como substituir o viagra por exemplo eles acreditam que comer sopa de cachorro mexe com a questão a sexualidade né então muitas dessas comidas consideradas exóticas estranhas tem a ver com o conceito de comidas afrodisíacas e isso na maior parte dos casos é mera crendice né não corresponde a realidade né e aí coitados bichos acabam sofrendo por conta dessas crendices humanas essa sopa de cachorro por ser um produto assim um prato de sabor muito forte acaba levando muitos temperos que é para dar uma quebrada no cheiro no aroma e no sabor né vamos sair um pouco da Escócia da desculpa da Coreia do Sul vamos para a Escócia que tem uma coisa essa é comeria essa é comeria mas prepare o seu estômago aí também se eu estou pronunciando certo que é pouco provável porque eu não tenho ideia de como se fala escocês mas o nome deve ser Hagenz se escreve H-A-2-G-I-N-G o que são o Hagenz o que é o Hagenz é você cozinhar os órgãos internos de uma ovelha dentro do próprio estômago da ovelha ou seja você mata a ovelha tira o estômago dela o bucho aí você pega rim, coração, pulmão baço fígado pâncreas enfim toda aquela barrigada você coloca dentro do estômago da ovelha você costura tempera e põe para cozinhar aquilo o tempo de cozimento é de 3 horas e depois de pronto quando é cortado as entranhas da ovelha são derramadas no recipiente criando um tipo de mexido de órgãos e vísceras e aí? vamos fazer um dia? vai encarar? a ovelha não é tão difícil de se encontrar aqui no Brasil tem criadores de ovelha a gente come carne de carneiro dá para a gente pensar essa é a live que tem mais carinha de eca de assustada gente vamos pensar que tudo é muito relativo já dizia Einstein a relatividade da vida então vamos criticar comi isso na Escócia também horrível servem no café da manhã no café da manhã que coisinha leve é porque é um lugar muito frio né? e é horrível porque Alessandra se você puder detalhar eu fiquei curioso porque realmente eu comeria esse prato é um prato até parecido com o prato brasileiro a Elisabeth Coutinho esse rags é parente da buchada de bode então exatamente a Elisabeth matou a pau a buchada de bode nós vamos falar dela daqui a pouco Elisabeth você por acaso é do Nordeste que no Nordeste brasileiro é comum o consumo de buchada de bode que eu adoro então eu não acho que seja tão diferente desse desse rags é saindo então de lá a gente estava na na Escócia né? vamos para Singapura onde também se consomem escorpiões e tem um segredinho para neutralizar o veneno do escorpião é necessário fritar em temperaturas bem elevadas o que também favorece a crocância desse escorpiãozinho né? é por serem maiores e menos venenosos os escorpiões mais apreciados são aqueles pretos então vocês derem uma busca espetinho de escorpião vão aparecer aqueles espetos com aqueles escorpiões grandes pretos bem parrudos parece que o escorpião saia da academia né? tava malhando tá todo bombado e aí tem 3, 4 no mesmo espeto tem um comentário aqui Diga Souza Sandra conhece o Baxo? Baxo Baxo talvez seja isso é uma comida asiática parece uma almôndega não conheço Souza Souza se você tiver é a Sandra né? aliás Sandra se você tiver por acaso fotos e quiser mandar pra gente e descrição e se você já conheceu já teve oportunidade de provar conta pra gente como foi essa comida eu não conheço e eu adoro sempre conhecer o que eu ainda não conheço isso me instiga bastante é saímos de Singapura e seus escorpiões espetinhos escorpiões pretos e vamos para o Camboja que é próximo ao Vietnã onde uma das iguarias deixa eu só é Elisabeth Coutinho Elisabeth não sou infelizmente mas amo e morei em Salvador por 4 anos mas lá não é comum conheço por estudos mesmo e tenho parênteses no sertão de Pernambuco lá é comum isso é perfeito Elisabeth na Bahia não é tão comum uma buchada de bode mesmo é um prato mais típico da Paraíba do Pernambuco do Ceará um pouco mas é mais ali naquela região a comida nordestina é extremamente saborosa a Ecléia chegou na hora certa a Ecléia a Ecléia nasceu no Ceará morou no Maranhão conhece tudo de comida nordestina e não só nordestina a comida brasileira de forma geral cozinha pra caramba estamos falando de buchada de bode Ecléia estamos falando de uma versão nórdica que é a buchada de ovelha agora então voltando aqui ao Camboja eles gostam muito de comer lá as tarântulas fritas que são uma espécie de aranha mas com bastante tempero o animal que dá muito medo na maior parte das pessoas inclusive tarântulas são muito utilizadas em filmes de terror a gente sempre tem aquela memória daqueles filmes B filmes C de terror mal feitos as tarântulas gigantes ou filmes do Zé Mujica o Zé do Cachão que tinha muita aranha muita tarântula andando por cima das pessoas então a gente tem essa associação de pavor de terror com esse animal esse animal as tarântulas lá no Camboja são considerados uma iguaria e suas perninhas que são mais secas são praticamente aperitivo até chegar ao prato principal que é o corpo então a tarântula é uma aranha parruda uma aranha mais encorpada antes de você achar esquisito esse tipo de coisa fazer um parênteses aqui vamos lembrar que essa opção por comer aranhas no Camboja Alessandra continuando o comentário dela comi com preconceito mas tinha curiosidade não lembro muito o gosto mas lembro que não gostei com certeza a buchada de bode tem mais tempero ah isso é interessante ela está comparando a buchada de bode com aquele prato do estômago de ovelha recheado com as vísceras e dizendo que a buchada de bode tem mais tempero então isso conta muito é pro resultado final então não é só a questão de ser de serem vísceras cozidas mas como e com que são temperadas legal e aí Cleia é complemento Ceará come-se muita buchada de bode e no Maranhão tem a panelada panelada nossa Cleia você me lembrou da panelada é eu tinha dez anos treze anos eu fui eu fui é comer uma panelada no mercado municipal na cidade de Imperatriz nós estamos falando de 1983 e eu vou contar um negócio pra vocês que essa agora sim preparem seus estômagos não tinha água corrente no mercado municipal de Imperatriz de 83 hoje é uma cidade muito populosa uma cidade progressista moderna enfim mas naquela época era um tanto velho oeste uma coisa meio terra sem lei era uma coisa bem diferente e eu fui no mercado municipal comer eram umas banquinhas que ficavam do lado de fora coberta estrutura de madeira coberta com lona dessas lonas de construção e como não tinha água encanada tinha uma bacia com água com sabão e uma bacia com água que no começo da semana era água limpa enfim e um pano de prato que um dia foi branco e aí eles lavavam o prato os talheres naquela bacia com água e sabão jogavam na água pretensamente limpa e limpavam e enxugavam aquele pano de prato pretensamente limpo e eu pedia panelada maranhense gosta muito de arroz então veio uma um prato fundo uma montanha de arroz branco e duas conchadas dessa panelada fazendo uma caricatura não é obviamente não é isso mas uma caricatura uma panelada basicamente é você mata o boi pendura ele de ponta cabeça vem com a panela embaixo abre a barriga o que cai lá dentro você cozinha lógico que tudo isso é limpo mas são todos os miúdos praticamente do boi uma panelada bem feita extremamente saborosa aquela que eu comi não era tão bem feita e eu quase cheguei ao final do prato eu parei porque o garfo já estava escorregando na minha boca por conta do teor de sebo e de que tinha naquele prato bom eu não queria torturar vocês com isso a ecléia disse que é servida no café da manhã segunda do estado do maranhão é não é um prato forte e para a cultura deles bem como eu disse bem feita com certeza ela é muito saborosa aqui eu peguei uma eu gosto disso eu gosto de comer nos lugares mais não recomendados às vezes porque eu quero conhecer eu quero ver como é vamos voltar aqui eu estava falando que essa coisa de comer tarântulas por exemplo no camboja aconteceu por um período de muita escassez de alimentos e as tarântulas oferecem uma quantidade interessante de proteínas então assim vale muito a pena a gente refletir sobre o seguinte o ser humano classificado como onívoro está extremamente adaptado a sobreviver nesse planeta é o animal mais adaptado então a gente come qualquer coisa é lógico que isso vem da necessidade se tem uma escassez de alimento eu vou comer qualquer coisa que se mexa e claro que isso passa por um processo empírico de eu tenho uma comunidade olha apareceu um bicho estranho uma planta que a gente não conhece não é a comunidade inteira que vai comer põe lá um dois para comer sobreviveu passou mal não passou mal não morreu dá para a gente continuar comendo então esse empirismo faz parte da sobrevivência das espécies e acaba depois com o passar do tempo esses pratos essas iguarias acabam até virando atrações turísticas quem vai para a Tailândia vai comer um espetinho de inseto na rua claro né ou pelo menos vai visitar vai fazer uma filmagem tirar uma foto uma selfie com o espetinho mesmo que ele coma da do camboja vamos para o Japão antes que a comida japonesa ganhasse largamente a simpatia das pessoas do ocidente comer peixe cru era uma coisa extremamente esquisita então assim na década de 60 década de 70 só as as colônias japonesas é que comiam a própria comida a comida da própria cultura quando tinha uma festa japonesa e pessoas e ocidentais eram convidados os ocidentais estranhavam demais isso então coisa de 20 anos atrás é que mais ou menos no começo desse século né 2000 é que houve uma popularização da comida japonesa mas até então aqueles legumes aqueles aqueles vegetais fermentados que a maneira de conservação combinados com raiz forte combinados com peixe cru era soava muito estranho para o universo ocidental né além do peixe cru tem uma outra coisa uma iguaria do japão não sei se vocês já ouviram falar que é o bacon de baleia que é um petisco bastante popular então ele é tirado exatamente da gordura da baleia japoneses comem carne de baleia usam o óleo da baleia é uma outra polêmica muitos países do mundo querem que o japão pare de matar as baleias já existem outras maneiras de se alimentar ou de se prover energia para alimentar coisas assim e os japoneses mantém isso justificando a questão da tradição cultural tal mas existe aí essa polêmica com relação a preservação ambiental e preservação desse animal de qualquer forma o bacon de baleia ainda é bastante apreciado e tem também o fugu que é um tipo de baiacu o baiacu para quem não conhece é um peixe que tem no planeta todo no brasil a gente tem na costa brasileira é ele é um peixe que quando ameaçado ele incha tem alguns que tem espinhos e ele tem dentes muito fortes que normalmente rompem anzóis quebram cabos de aço daqueles cabinhos de aço de pesca e tal e o baiacu todo baiacu tem uma glândula que o caissara brasileiro pescador brasileiro chama de fel então essa glândula precisa ser tirada essa glândula tem uma toxina então cada tipo de baiacu tem uma toxina com um nível de toxidade apesar da minha frase ter ficado né pleonasmática tem essa substância com um nível de toxidade e esse fugu que é um tipo de baiacu que tem no Japão que é extremamente apreciado a toxina dele é muito forte então a pessoa morre se ela tiver contato com uma quantidade mínima daquela toxina ela morre não tem salvação apesar disso é um peixe muito consumido no Japão e todo ano algumas pessoas morrem se arriscam pelo sabor do peixe pela tradição deles e acabam morrendo comer peixe cru não é um privilégio dos japoneses os alemães também comem peixe cru os alemães e holandeses isso eu tive a oportunidade de presenciar e de provar eu achei estranho eu vi aquilo em algumas vitrines e depois de alguns dias eu falei não eu vou ter que provar isso porque é uma questão de né de uma questão quase profissional que eu tenho que provar essa essa combinação então é como se fosse um eu não sei exatamente que peixe é mas é uma peixe de carne branca como se fosse um filé de pescada descamado e viscerado então é um filé com um pouquinho daquele da pele dele do corinho e ele é preparado numa espécie de conserva mas ele é servido cru com molho de cebolas na no pão isto é um sanduíche de peixe cru com cebola não gostei confesso que assim a gente pode se acostumar né mas primeiro contato que eu tive não foi muito muito agradável falando em alemanha existe um um hábito que é o chamado herenbrot na na cultura alemã e isso é para o café da manhã e isso está muito presente em Santa Catarina que são fatias de pão caseiro ou às vezes de pão de forma e aí sobre essa fatia se passa um pouco de maionese ou de creme de leite fresco que eles chamam de nata rodelas de ovos cozidos e sardinha anchovada ou alite se for possível isso logo no café da manhã é um tanto estranho né para quem está acostumado com uma parte dos brasileiros acostumado a comer um pão com manteiga tomar um café com leite pegar logo um uma lite assim uma anchova salgadona forte no café da manhã mas é bem saboroso bom vamos para um outro país chamado Burma que eu não tenho a menor ideia de onde fica mas tem uma descrição que diz que ele é localizado no sudeste do continente asiático em Burma existe um prato bastante diferente que não é nada mais nada menos que uma porção de morcegos fritos então não são só os chineses que comem os morcegos os burmaneses também comem estamos na quarentena por causa disso estamos na quarentena por causa do morcego na verdade por conta de termos comido morcego de terem comido morcego enfim tem todo esse estudo aí do pessoal da ciência né agora os morcegos fritos que são consumidos em Burma não se impressione com a coisa de ah credo se come morcegos fritos porque eles são então o sabor deles é complementado ou amenizado por rodelas de pepino ah então já ficou mais fácil ajuda né ajuda bastante né no paladar na digestão saindo ali do sudeste asiático vamos para a África e vamos para a república do Congo onde um prato muito apreciado é o cérebro de macaco apesar de ser um prato muito popular no povo ah eu não sei se eu vou conseguir continuar ficando aqui porque a Isamara está ficando revirada com isso apesar do cérebro de macaco ser muito popular onde chega até a ser servido a céu aberto ele também é apreciado na China na Tailândia na Indonésia no Vietnã e na Malásia normalmente essa comida exótica é feita com molho olha aí ó tá vendo se o morcego comido com pepino o cérebro de macaco comido com molho aí Cleia perguntou se já falou das comidas brasileiras calma tá depois por último chegou a atrasar e servido o cérebro de macaco com molho e com pão reza a lenda isso é uma coisa interessante reza a lenda e lógico que é lenda que comer o cérebro do macaco faz com que a pessoa fique mais inteligente por que que eu digo que é interessante porque existe no senso comum no imaginário popular uma associação entre órgãos de animais que vão ser ingeridos os órgãos e os próprios órgãos da pessoa que ingere então existe uma coisa criança fala muito isso pelo menos falava não sei se ainda hoje as crianças quase não falam elas teclam né mas crianças falavam muito isso ah é bom comer coração de galinha porque faz bem pro coração aí outras pessoas diziam assim ah come fígado que faz bem pro fígado come bucho que faz bem pro estômago essa associação essa correlação entre o órgão que se come e o próprio órgão como se fosse fortalecer se fosse dar mais vitalidade ela não é real agora ela participa desse território do imaginário popular é muito é muito interessante porque é um raciocínio primitivo assim infantil um raciocínio primário mas bastante presente e isso aparece também nessa tradição congolesa de comer a Raquel comentou o cérebro do macaco fala Raquel eita não estou gostando de nada prefiro macarrão com calabresa é hoje não é muito pra abrir apetite não hoje é um pavo meio de olha vocês que escolheram hein a gente tinha três opções lá na enquete que a Isamara mandou lançou lá na no dúvidas culinárias era essa de comidas estranhas pelo mundo era a sanduíche e suas histórias que ficou em segundo lugar e era a importância do frango na alimentação humana a presença do frango na alimentação humana que não teve muito voto não o pessoal não tá ligando muito pro frango aí é claro né vamos atender a maioria e fazer primeiro essa depois a gente vai fazer a dos sanduíches tá e aí eu tenho certeza não ficar mais com água na boca mesmo Drica está sendo adorável acompanhar vocês quanta riqueza que legal adoro ouvir histórias além das dicas também confesso que os meus olhos encharcaram com um conto do povo uma vez vi um vídeo de um filhotinho que foi salvo e ao ir embora ele retorna para abraçar o pé do seu salvador parabéns sempre um filhotinho de polvo vocês dois são adoráveis um filhotinho de polvo olha que interessante ela me fez lembrar de um documentário que eu vi nossa que legal Drica né eu estou perguntando porque eu não estou lendo é é Drica Motok Drica Motok eu vi um documentário uma vez que registrava a inteligência do polvo o polvo é considerado da espécie dele o indivíduo né o ser mais inteligente então no laboratório de pesquisas da vida marinha o povo ficava num aquário em cada bancada tinha lá alguns aquários e começaram a sumir desaparecer alguns caranguejos pequenos caranguejos do aquário dos caranguejos e ficou aquele negócio mas como assim tinha sei lá não lembro mas vamos dizer tinha 20 caranguejos hoje tem 18 aí passa mais 3 dias só tem 15 mas cadê esses caranguejos você pegou você pegou ninguém sabia ninguém sabia bom conclusão alguém está entrando aqui a noite está roubando o caranguejo colocaram uma câmera de imagem no escuro de imagem noturna para ver quem estava entrando acharam que alguém que trabalhasse em outro setor do laboratório tivesse enfim e essa câmera registrou o polvo que ficava era uma bancada com um aquário do caranguejo chão corredor outra bancada com aquário do polvo um aquário diferente para o outro o polvo saiu do aquário dele andou desceu a bancada andou pelo chão escalou outra bancada entrou no aquário do polvo comeu do caranguejo comeu o caranguejo e voltou para a casa dele e o dele acho que tinha uma tampa né ele abria isso eu não lembro é ele abria a tampa e fechava depois então assim o polvo é considerado extremamente inteligente e é curioso a Drica citar isso que o filhote correu para para quem para quem o protegeu né é eu gosto de comer polvo confesso esse meu pecado eu acho saboroso gosto da textura gosto do sabor mas cada vez que eu lembro disso eu penso duas vezes antes de comer mesmo porque ele tem essa esse nível de inteligência e acaba ficando mais próximo da gente fica ficando mais humanizado nesse sentido né as associações de um certo nível entre aspas de raciocínio é por isso que a gente é por isso que a gente dá uma negada assim a gente faz cara feia quando a gente descobre que comem cachorro né claro isso porque o cachorro hoje é muito mais humanizado assim a maneira como a gente cria cachorro gato é muito mais humanizada que 50 anos atrás 30 anos atrás hoje eles são pets né antes eles eram cachorro de quintal gato quem quem que ia em estádio de futebol duvidava que churrasquinho era de caindo de gato caçado na rua e comia mesmo assim né inclusive no na região central do Brasil era tradicional Goiás Mato Grosso fazer gatada que era caçar gato do mato e fazer churrasco nos gatos enfim bom gato do mato gato que eu saiba gato do mato mas eu não duvido que com o tempo os gatos domésticos tenham entrado nessa nessa roleta aí nesse nesse espetinho tá a Ecléia também faz um comentário que no Maranhão ela comeu capelão que é capelão macaco é um tipo de macaco e Cléia conta pra gente como você comeu isso por favor como era preparado e o tamanho eu não sei capelão não sei que macaco que é então a gente que não sabe se você puder contar gente uma pergunta a Isamara tá atrás do celular vocês estão escutando quando ela lê os comentários escreve aí pra gente saber se não fica um buraco aqui na nossa live bom a Rose comenta pobre gatinhos pobre gatinhos é acho que eu vi um gatinho saindo do Congo atravessando o Oceano Atlântico vamos para o Peru o Peru o Peru que se gaba de ter 2.500 2.500 tipos diferentes de batatas e tal o celeiro da batata no Peru também se come um bichinho tão fofinho tão cuti cuti que são os coelhinhos da Índia ou as preas que lá se chamam cui são preparados assados em forma de churrasco servidos com batatas então quem conhece o Peru relata que alguns restaurantes tem lá um uma criação de cui como chamaria isso um cuizeiro um cuieiro um cuial uma criação de cui e aí a pessoa fala ah eu quero aquele e aí o cara mata na hora que eu não sei o que é pior né se é provar se é escolher o bicho mas é um prato bastante tradicional também a gente fica com pena porque a gente humaniza mas se a gente for pensar em termos nutricionais é um bicho que se que procria com muita rapidez como os coelhos por exemplo que a gente poderia comer mais coelho no Brasil não vingou muito o hábito de comer coelho e acaba sendo fonte de proteína né vamos pro Brasil então e Cléia a galera que tá acompanhando tá perguntando o Brasil o Brasil demorou mas chegou tem comidas estranhas no Brasil tem comidas estranhas vamos começar pelo caldo de turu não é somente nos outros países então que a gente tem esses pratos exóticos porque o caldo de turu é um prato típico da ilha do Marajó no estado do Pará e lá você então pode se deliciar com esse caldo cujo principal ingrediente é esse turu que é um molusco encontrado em árvores podres e esses moluscos são parecidos com mariscos e você poderá experimentar esse caldo com farinha de mandioca ou então uma bela moqueca então é um molusco meio molusco meio vermezinho não na classificação científica mas na aparência e aí com esse molusco que é tirado de dentro da árvore podre da madeira podre da árvore se preparam a moqueca ou o caldo de turu para ser comido com farinha eu comeria fácil outro animal que é mais da tradição indígena brasileira não é tão comum assim para quem não é indígena mas algumas pessoas alguns brancos alguns missionários acabaram provando são as larvas de taquara não sei se vocês já viram isso dentro de alguns tipos de bambu desenvolvem-se umas larvas brancas grandes mais ou menos do meu polegar assim e aí o pessoal come aquilo cru ou come aquilo torradinho assadinho faz um churrasquinho daquilo e dizem que tem um gosto parecido com o sabor de coco para você que tá ficando que nojo vamos fazer uma comparação rápida quantas vezes você já comeu aquele salgadinho em forma de larva chamada chamado cheetos que você come dá para as crianças o formato é o mesmo só que é muito mais nocivo porque não tem nada de natural enquanto aquelas larvas são basicamente proteína pura oferecida pela natureza o cheetos é cheio de conservante anti-umectante e se ante 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 viciante então é eu acho mais estranho a gente comer cheetos do que a gente comer essas larvas tá morto é mas a larga você pode torro ela morre também moela de galinha gente prato tão comum um ingrediente tão comum na nossa cultura porém para alguns outros lugares né alguns outros países é isso pode ser considerado uma coisa esquisitíssima uma coisa muito estranha para você que não sabe a moela é um órgão importante na na digestão das a aves porque as aves nesse órgão na moela elas acumulam pedregulhos pedrinhas e quando elas comem grãos como grão de milho coisas mais duras esse músculo vai se contorcendo e aquelas pedras que estão lá dentro vão ajudando a quebrar os grãos que alimentam a ave por isso na galinha caipira a gente quando abre a galinha vai limpar a moela tá cheio de pedrinha lá dentro porque elas comem pedra para reservar a pedra lá dentro da moela para fazer esse processo de atrito funciona meio como moinho outro prato outro 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 ingrediente né bem um prato que a gente come algumas pessoas como eu por exemplo gostam muito disso no Brasil é o chouriço preparado com o que com o sangue do porco nós não falamos do sangue da cobra lá atrás no comecinho então voltando a história de que ingerir sangue é considerado muito nutritivo o sangue do porco temperado com ervas especiarias chamado de chouriço aqui é embutido né na trepa do porco uma linguiça um tipo de linguiça embutido chouriço aqui no Brasil no Uruguai na Argentina se chama de morcidia e a Itália tem um prato curioso que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer mas a Dalva minha prima me contou essa história eu fiquei muito curioso faz anos que ela me contou que quando ela era moça e a família italiana se reunia se reunia muito e eventualmente matava um porco quando matava um porco pegavam o sangue e faziam um prato chamado sanguinaccio dolce que é um prato do sul da Itália essa iguaria tem como principal base um creme de chocolate meio amargo derretido misturado com sangue de porco recém abatido e outros temperos então tem que fazer aonde o porco acabou de ser morto recolhe aquele sangue e aí tem essa preparação do sanguinaccio ou sanguinaccio dolce buchada de bode olha antes disso a Ecléia disse que no Maranhão tem o Congo que são bichos do coco ah que são larvas também provavelmente as larvas né para quem não sabe elas são uma das etapas de vida do inseto na maior parte das vezes insetos saem voando só para reproduzir e depois morrer o maior período de vida dos insetos de alguns insetos é exatamente na fase de larva então a Ecléia está dizendo que no Maranhão tem uma larva ali chamado Congo que é que se encontra no coco e bicho de goiaba sua mãe disse esse eu conheço a minha mãe falou do Congo? deve ser sobre esse você comeu o Congo? e a Lelê acabou de chegar agora com a Lelê agora você que gosta tanto de coisas diferentes e conhecer as coisas mas tranquilo bem vinda bem vinda para pegar agora esse finalzinho mãe Maria Silvia você comeu o Congo ou você só viu? porque me estranharia muito saber que você comeu porque você é meio hum e a Ecléia sim eles fazem farofa farofa com Congo é e aí a Elisete eu já comi muito Gingo Gingo eu não conheço Elisete a sua mãe respondeu e não gostei comer ah não é gongo gongo? é mas ela comeu? a sua mãe comeu e não gostou olha fiquei surpreso hein algumas coisas tá vendo até as mães escondem segredos e a Lelê disse que a mamãe dela está lá assistindo oh que legal e aí Flora beleza? a Flora me ensinou a fazer um nhoque de lenço maravilhoso assim uma coisa muito elaborada uma coisa delicada qualquer dia Flora precisamos fazer uma filmagem do seu nhoque de lenço colocar lá no Dúvidas Culinárias desafiar o pessoal a fazer olha eu acho que a sua mãe comeu sanguinátio ah o sanguinátio minha mãe comeu isso sim porque ela é prima da Dalva do mesmo núcleo familiar ela não está falando do Congo é que comentou né as mensagens assim a gente falando em farofa agora eu vou retomar a história da Tanajura que a Bia comentou Tanajura é Issa né a Issa muito era muito comum no verão as Issa saírem voando e principalmente a molecada saia catando Issa catando Issa depois chegava em casa tirava a bundinha da Issa fritava misturava com farinha temperava fazer uma farofa de Issa ou comia só a bundinha da Issa frita tinha também quem comia a crua tirava a bundinha e comia a curiosidade é que a Issa é a formiga rainha a rainha de um formigueiro de saúvas é a saúva rainha do formigueiro então todos os ovos de todas as formigas do formigueiro já estão ali na bundinha da Issa então quando a gente come uma Issa a gente come um formigueiro inteiro né que seria um formigueiro inteiro sem saber e a Issa ela sai voando exatamente pra quando ela perde as asas ela cai, perde as asas e tal e aí ela se enfia na terra e cria um novo formigueiro e a Issa realmente era muito apreciada e existia não sei se ainda existe um restaurante tem mais um comentário aqui só concluir isso aqui um restaurante na cidade de Silveiras que preservava a tradição da culinária tropeira e a farofa de ser um dos pratos carro-chefe do restaurante diga a Elisete está perguntando se você conhece a pizza de panela feita das vísceras do boi não não conheço ainda adoraria conhecer se você puder mandar a receita eu gostaria de tentar fazer e de onde será que é esse prato? se você puder me avisar eu vou gostar de saber vamos falar da buchada e a Cleia tem muitos comentários agora estamos aí, vamos conversar isso é bom a sua mãe falou que comeu Issa e que a mãe dela se recusou a fazer e Cleia, eu tinha um vizinho em Fortaleza que pagava a criançada para catar Issa e o Batuba também tinha isso, gente colocava tudo numa garrafa pet e era a criançada no bairro todo catando Issa eu comi uma vez com o Ícaro exatamente nesse restaurante e a gente teve percepções completamente diferentes para mim, tem gente que acha que ele só tem gosto de amendoim tem gente que não acha eu não senti gosto de amendoim eu senti uma textura e um sabor de uma gordura que eu não soube definir e aí conversando com o dono do restaurante eu esqueci o nome dele um cara que pesquisou muito da cultura tropeira um cara importante para a preservação da cultura tropeira vou tentar lembrar o nome dele conversando com ele ele falou, olha, já mandei fazer uma pesquisa em laboratório e tal e realmente tem um teor alto de gordura mas é uma gordura vegetal não é uma gordura animal o Ícaro comeu e adorou e ele assim, falou pai, quando tiver de novo eu quero e ele repetiu outras vezes que foi possível eu comi de novo outras vezes mas para confirmar que realmente não é uma coisa que me agrade muito posso falar da buchada de bode que a gente já estava falando lá atrás que é a versão brasileira daquele prato do estômago da ovelha a Lisete disse que é do Nordeste Piauí, Maranhão ah, legal Lisete se você conseguir achar essa receita e puder mandar para a gente eu vou agradecer muito vou provar sim gente, a buchada de bode um dos pratos nacionais mais conhecidos é uma delícia tem gente que tem pré-conceito pré-conceito mesmo é um conceito antes de conhecer é um pré-conceito mas realmente é muito saboroso claro, tem um sabor um pouco mais forte então precisa saber preparar saber temperar e tudo isso a buchada de bode é uma iguaria como a gente já disse muito característica do Nordeste e conta com as vísceras do cabrito a partir daí o bucho é bem temperado limpo e as demais vísceras são inseridas no bucho ele é costurado colocado no fogo existe também uma versão que é o bucho recheado que é uma versão italiana que é o bucho do boi recheado mas aí você recheia com uma massa feita à base de miolo de pão italiano e bastante tempero e tomate faz o recheio disso costura o estômago o bucho põe para cozinhar teve uma época que eu morava num apartamento em Campinas eu resolvi fazer essa receita peguei com a avó Líbera minha avó Líbera essa receita eu fiz e eu juro que depois de pronto eu congelei e só fui conseguir comer uns dois meses depois porque aquilo empesteou o apartamento de um cheiro tão forte daquele bucho que aquilo ficou na memória que eu não dei conta de comer na sequência eu congelei para esquecer o cheiro para depois comer o sabor estava maravilhoso mas isso é uma história de muitos anos atrás porque hoje quando a gente compra o bucho ele já vem sem o cheiro já vem limpo existe um processo de limpeza do bucho que já elimina esse cheiro forte que tinha antigamente que era horrível que era horrível e na Argentina sua mãe disse que humm esse é bom esse aí ela gostou na Argentina existe a famosa parrilla que é o churrasco argentino onde se encontram atchuras que em linguagem indígena local significa o que não serve e é jogado fora os ingredientes mais populares dessas chamadas atchuras são rins intestino fino timo que é uma glândula do pescoço da vaca e o intestino grosso e às vezes um pouco do cérebro do miolo do boi particularmente adoro dividir uma parrilla comigo é um grande negócio porque eu não chego perto do contra filé da picanha do bife ancho não chego perto disso eu como só as atchuras com pão e se tiver um chimarrão junto uma cuia de mate eu vou que vou feliz da vida nessa sequência deixa eu ver talvez temos mais alguma coisa não tem aqui uma indicação não é exatamente sobre comidas estranhas mas é uma indicação se você tiver curiosidade tem um fotógrafo fez um trabalho muito interessante durante uma semana ele foi coletando foi registrando o que crianças do mundo todo várias partes do mundo o que essas crianças comiam ao longo de uma semana aí ele preparou ensaios fotográficos colocando no chão a criança deitada e todos os alimentos que ela tinha ingerido lógico não os que ela ingeriu mas reprodução daquilo ele colocou em volta da criança durante uma semana então é muito interessante porque eu estou falando disso nessa live aqui porque a gente estava falando dessa relatividade do que é estranho para um e do que não é estranho para o outro então é muito interessante visitar esse site para ver essa sequência esse site se chama magmagg.pt barra 2019 putz é grande não, eu não vou te dar o nome do site tem número tem coisa a gente põe o link aqui na nesse vídeo a Isa põe o link nesse vídeo mas se você der uma busca uma semana uma semana de alimentação de crianças pelo mundo rapidamente você vai chegar nesse material gente bom, tem mais um comentário vamos lá Elizabeth Coutinho Elizabeth Coutinho minha parecida avó do interior de São Paulo Juquiá comeu muito issá e aí Cleia comenta sobre sarapatel 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 muito interessante sarapatel é um prato feito a base de miúdos também coração fígado pulmão ou de bode cabra bode cabrito ou de porco e também vai algumas receitas levam um pouco do sangue do animal a primeira vez minha primeira experiência com sarapatel foi fantástica minha primeira vez foi inesquecível foi numa feira de comida popular na praia de Boa Viagem no Recife a gente estava conhecendo lá devia ter uns sei lá uns 14 anos 15 anos a gente fez uma viagem de família para conhecer a cultura nordestina e eu lembro de uma associação muito feliz de coisas na praça em frente à praia uma praça grande o pessoal começou a dançar uma ciranda e abriu uma roda e todo mundo era bem vindo na roda e a gente caipira daqui de Itu que estava lá visitando entrou na roda também puseram a gente na roda a gente aprendeu os passos básicos da ciranda nós ficamos dançando ciranda com aquele pessoal mas era uma roda muito grande ela devia ter brincando brincando 200 pessoas era muito grande aquela roda então já foi um momento muito feliz na sequência a gente foi andar por uma algumas barraquinhas de comida de rua comida típica e tal e o sarapatel era uma comida que eu não conhecia eu sempre 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 fui muito curioso com ingredientes e sabores diferentes e eu fui direto no sarapatel então eu comi um sarapatel de rua no Recife extremamente bem preparado aquele povo sabe preparar aquela pimenta curtida aquela conserva de pimenta que eu vou falando e vai dando água na boca e com uma farinha de mandioca artesanal então foi extremamente feliz o meu primeiro contato com o sarapatel claro que isso deixou uma marca muito positiva e eu não dispenso um sarapatel e o Batuba de vez em quando eu conseguia comer um sarapatel não era sempre que a Dona Verônica fazia mas o Seu Ribeiro já falecido casado com a Dona Verônica eles tinham a Casa do Norte que ficava ao lado da Cadeia Velha um clássico um clássico de Ubatuba um clássico dos botecos de Ubatuba inclusive ele era uma figura muito engraçada porque ele fazia uma linha mal humorada mas era quase um personagem Seu Ribeiro tem uma cervejinha não tem cervejinha aqui aqui não vem cervejinha você vai tomar por aí então qualquer coisa que você pedisse no diminutivo ele fingia uma braveza e aí passa a canhar a galera lógico tem pimentinha tem um arrozinho só pra ele mostrar essa braveza e a Dona Verônica esposa dele excelente cozinheira excelente cozinheira fazia sarapatel chegava a fim de dia eu trabalhava à tarde trabalhava à noite dando aula de teatro ensaiando grupo então meu intervalo meu horário do lanche era seis da tarde e eu não gostava nunca gostei muito de ficar comendo pão e trigo e salgadinho então eu ia lá e pedia uma meia porção de dobradinha ou uma meia porção de sarapatel que ficava na vitrine da Casa do Norte olha só que saudade de comer um sarapatel né minha filha diria o Drauzio Varela e como? e Cleia você podia fazer um sarapatel pra gente você tem um sarapatel pra cozinhar? eu nunca fiz nunca me arrisquei o chefe Manuel grande Manuel no interior paulista principalmente nas zonas rurais há tradição de se comer a cabeça do porco desossada recheada e assada sim é uma iguaria deliciosa bem lembrado Manuel a cabeça dos animais em alguns lugares é realmente uma iguaria o Manuel citou da cabeça do porco os caissaras gostam muito da cabeça do peixe e outras outras cabeças e outros animais como a galinha e o pato também são muito valorizadas a maneira de se preparar a cabeça do pato e da galinha por exemplo é um tanto cruel porque tem que deixar o animal de ponta cabeça pro sangue ficar concentrado na cabeça depois amarra corta e segura o sangue ali cozinha com esse sangue quem já provou disse que é maravilhoso a cabeça normalmente tem muita carne né e a gente acaba desprezando a cabeça do porco como o Manuel citou além de ser recheada nesse caso a própria carne da cabeça do porco são carnes que ficam enfiadas nas reentrâncias dos ossos e toda a carne muito colada em osso é mais saborosa o boi por exemplo tem uma carne extremamente saborosa chamada bandinha que você não encontra em lugar nenhum nenhum açougue em nenhum açougue que recebe carne de frigorífico porque isso é coisa de gente que matava o boi no matador da vila ou na própria fazenda ou no próprio sítio a bandinha é a carne da cara do boi então tem muitos pedaços a bochecha tem muitos pedaços que não são comercializados mas que são muito saborosos e como é rico né a gente conhecer e poder provar essas coisas esses detalhes né a Raquel Rosa Raquel Rosa quero experimentar essas receitas sem saber os ingredientes talvez eu goste de alguns pratos pois é sem saber na inocência inocência não é pecado então na inocência pode ser que você goste eu acho que uma parte das pessoas passa por isso como eu falei do preconceito eu sei o que é então não vou comer mas aí quando come ele come a língua do boi a língua do boi é muito saborosa pensou nisso é muito saborosa muita gente que sabe que a língua não come credo língua é um músculo é um músculo gente eu não gosto de ver você preparando eu gosto de comer depois você gosta de ver ela já cortadinha desumanizada exatamente muita gente come sem saber o que é nossa que delícia isso aí depois fica sabendo que é língua aí fala tudo bem então já sei que eu gosto e tem aqueles que falam assim credo comer língua não vou comer mais apesar de ter gostado e a Ecléia disse que nunca fez sarapatel vamos fazer? vamos fazer vamos fazer vamos marcar espera passar essa situação terrível dessa pandemia e vamos marcar um sarapatel para a gente arriscar que tem certeza que vai ficar a Ecléia disse que o sarapatel é de origem portuguesa de origem portuguesa é bem provável eu nunca pesquisei a origem do sarapatel mas é bem provável porque essa essa maneira de preparar as proteínas cozidas em muito caldo vem de uma tradição da culinária portuguesa então é bem possível mesmo muitos pratos nordestinos tem essa ancestralidade portuguesa né? diga a Ecléia também disse que adora a língua de boi língua de... nossa, língua de boi molho de madeira champignon purê de batata ou feita com molho de tomate ou feita com churro gente é bom se você ainda não provou prove prove que é muito bom e considerando a extremíssima alta do valor dos cortes bovinos é um... é um corte que está ainda num preço baixo então aproveita que é bom saboroso e barato a Ruth Ruthinha 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 beijos dois lindos beijos você que é linda Ruthinha a primeira dama do teatro campineiro de grande atriz me ensinou a comer laranja é a Ruthinha deu uma dica outro dia de como chupar laranja sem precisar descascar ela faz o furo faz o suco da laranja dentro da laranja se você não conhece ainda essa dica acesse lá no facebook Ruth Elizabeth e a manga também a manga em flor a manga em flor é... tem uma comida que a gente é um caldo que a gente comeu em salvador caldo de sururu também é um prato estranho assim é um prato bem característico assim do nordeste brasileiro o sururu é um marisco pequenininho meio eu não sei se é exatamente o vongoli mas algo próximo do vongoli não tem essa essa informação precisa e se prepara um caldo cozido com ele com leite de coco se come bastante apimentado isso com cominho é saborosíssimo também é considerado afrodisíaco então muita gente procura o caldo de sururu por isso certo? é isso gente muito obrigado pela audiência de vocês pela paciência de vocês em ouvir eu contar essas histórias esses causos aqui eu gosto muito de preparar esse material de compartilhar vocês sabem compartilhar o que eu pesquiso tem um último comentário que a mãe dela fazia bolinho de miolo e dizia que era peixinho bolinho de miolo bovinho provavelmente e dizia que era peixinho para a criançada comer a Elisabeth também fez mais um comentário diga minha mãe fazia um prato com eu não sei se está certo fussura de bode é feito fissura fissura frissura frissura são os frissura e é feito com cabeça e outras partes é isso Elisabeth depois me conta também como era preparado esse prato por favor eu quero dizer que para mim é um enorme prazer poder compartilhar falar a Isamara está reclamando muito na quarentena porque eu gosto muito de falar e só ela que me escuta gente eu não estou aguentando mais ela não está aguentando mais então acho que é por isso que a gente começou a fazer as lives para você ter um pouco de descanso para ele gastar essa energia e para eu falar com a galera que tem paciente de escutar gente valeu obrigado e reforçando o convite quinta-feira de semana que vem às 5 horas um papo com o chefe Manuel lá de Campinas sobre cozinha ancestral muito legal valeu obrigado beijos tchau gente tchau